Olá, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um AF, filme filosófico de Star Wars, The Clone Wars, The Animation, quarta temporada, episódio 13. Espero que esteja tudo ok aí no som. Enfim, esse episódio aqui tem uma frase bem singela, bem tranquila, bem de boas mesmo, bem pontual. Vou gravar a tela para vocês verem comigo. Você já vê qual frase é. Então é essa aqui. Great hope can come from small sacrifices. Seja grande esperança, pode surgir ou vir de pequenos sacrifícios. Come é vir, né? Então vir, surgir. Surge, acho que surgir é melhor do que vir. Pode surgir de pequenos sacrifícios. É uma coisa bem legal de se pensar, porque ela é uma frase muito mais de motivação, né? e de... do que algum tipo de conhecimento de verdade. É apenas assim, ó. Segura o tranco. Mas ao mesmo tempo é interessante. O que é uma grande esperança? Uma grande esperança é quando você está precisando de esperança. Você tem que precisar de esperança. Se você tem esperança do futuro, você não necessariamente precisa da esperança. Ela pode acontecer. Se não acontecer também, você vai acontecer. Se não acontecer, você vai estar. Você vai estar bem. Uma grande esperança você deseja. Grande esperança é desejo, expectativa. É necessidade. Então, quando você tiver uma necessidade de futuro, se isso não acontecer, isso é um problema. Esse é o X da questão. O grande torna a palavra esperança com uma inflação enorme no seu sentido. O Legendary traduziu o que eu falei mesmo, então não tem muito o que falar tradução, mas inflaciona muito o peso da palavra esperança. Esperança não é realidade. Esperança não é planejamento. Esperança é passivo. É uma ação de contemplação expectativa submissa de que algo bom aconteça. Uma grande esperança é uma baita de uma agonia. Tenho grande esperança de não morrer amanhã. É esperança. O que eu vou fazer para não morrer amanhã? Se eu fizer alguma coisa, eu não vou ter esperança. Eu vou ter o quê? Eu estou agindo para não morrer amanhã. Eu não estou esperando que eu não morra. Eu estou agindo, construindo a minha sobrevivência. Esperança tem essa particularidade de que você se torna um tanto quanto inerte. Então, uma grande esperança é uma grande inércia. Entenda lógica. Eu tenho esperança de que eu vou casar no que vem. Eu tenho esperança de que eu vou comprar um carro. Como assim? Esperança. Na esperança, cara, você tem que construir isso. Você vai comprar porque você vai ter que ganhar dinheiro. Você vai ter que economizar. Você vai ter que escolher o carro. Não tem nenhuma parte da esperança nisso. Essa é a palavra na sua fraqueza, né? Na sua pouca utilidade e efetividade. Ela é boa para coisas onde você é impotente. Ela é ruim para coisas onde você pode realizar. Se você não puder transformar, tipo, eu tenho uma grande esperança de que não aconteça uma catástrofe natural, a culpa não é sua. Você só espera. Você não pode evitar. É uma coisa. Mas o ponto é, podem surgir, ou seja, podem nascer. Podem aparecer. De pequenos sacrifícios. A primeira questão é, eu estou em desespero. A esperança é aquilo que vai substituir o desespero. Eu estou agoniado, eu estou angustiado, eu estou triste, melancólico. Estou ferrado. Eu tenho que estar ferrado. Por quê? Porque vai surgir a superação dessa negatividade. A superação não quer dizer que eu deixe de estar ferrado, deixe de estar em desespero, deixe de estar agoniado, melancólico ou depressivo. Não. Eu ainda sou isso. Porque eu ainda não tenho potência para transformar a realidade. Entretanto, a esperança é o quê? Vai substituir e vai meio que botar uma água morna ali, vai me colocar em instabilidade, me dar uma dignidade de pensamento, de sair do pânico, posso dizer assim. Mas não necessariamente mudou a situação. Entendeu? Mas o ponto é, ela substitui o desespero, mas ela não evita que a catástrofe aconteça. Isso é x da questão. São pequenos sacrifícios. O que é um pequeno sacrifício que gera esperança? Quer dizer que você estava em desespero. Ok. Beleza. Ponto. Estava desesperado. Aconteceu alguma coisa. Um pequeno sacrifício. Tipo, não sei. O sacrifício é a ação. O sacrifício é colocar em movimento. Eu ou alguém próximo a mim, ou alguma coisa no cenário, no contexto, mudou. Mudou. Tipo assim, a catástrofe natural, o sacrifício é alguém, alguém agiu. O governo, por exemplo, mandou um míssel e sacrificou dinheiro, recurso, para conter um meteoro. Um exemplo, besta mais funciona. Eu estava desesperado, mas o pequeno sacrifício foi mandar o meteoro para lá, quem sabe mudar a rota do meteoro. Ou seja, uma grande esperança de um pequeno sacrifício. Realmente é um pequeno sacrifício mandar um míssel nuclear para o espaço? É. Não sei. Mas você pode pensar em coisas menores, assim, tipo, a pessoa que você gosta terminou com a pessoa que ela namorava. Você estava em desespero porque você não queria ter afeto dela, não queria ter chance porque ela estava namorando. Ela terminou, o que foi? Um pequeno sacrifício. Mas é um pequeno sacrifício? Ela terminou. Qual o grau de qualidade, de qualidade, de... Sei lá, a gradação de... É, qualidade mesmo. Qualidade do sacrifício. Se o sacrifício é ou não, pequeno, eu não sei. É uma complicação isso. Como é que eu vou definir um sacrifício com um pequeno? Mas foi um término. Esse término causou em você o quê? Uma grande esperança. Não quer dizer que vai acontecer. Quer dizer que você tem uma grande esperança. O que você vai fazer para efetivar a esperança? Diminuir a esperança e colocá-la em realidade. Fazer pequenos sacrifícios. O que é seu pequeno sacrifício? Dizer para ela que você gosta dela. O que é seu pequeno sacrifício? É, sei lá, se aproximar da pessoa. É um sacrifício. Sacrifício de quê? Do medo, da insegurança, talvez do trauma afetivo emocional. Mas você tem uma grande esperança que vai se diminuindo e se tornando apenas uma esperança normal. Uma esperança normal quer dizer que você deseja que aconteça. Uma esperança, grande esperança, quer dizer que você espera que aconteça sem fazer porra nenhuma para acontecer. É esse ponto. Então, você vai diminuir a sua grande esperança agindo com pequenos sacrifícios, fazendo com que a sua esperança se mantenha e a sua talvez realidade se efetive e se materialize. Você vai passar numa prova sem estudar. Você tem uma grande esperança. Você estudou, você fez um pequeno sacrifício. Se você estudou, você tem uma esperança. Pode ser grande também se você achar que é grande, mas você não se sente capaz de passar na prova e tal. Ou seja, você ainda joga como se fosse impulsivo de passar, mas já tem algum sacrifício, não tem? Esse sacrifício motiva e dá energia para quê? Para a esperança. A esperança floresce no sentido de que ela talvez seja concedida e realizada. Ela pode não ser realizada. Ela pode dar errado e a sua esperança ficar no vácuo. Mas, pelo menos, o pequeno sacrifício pavimentou o caminho em direção ao resultado. Então, toda vez que você tem alguma ação, a esperança é mais encolhida, encolhida, diminuída, dissolvida. Ela dissolve um pouco. Esse é o ponto. Você só pode ter esperança se você não agir. Se você está agindo de maneira extremamente pragmática, programada e consciente, você não está esperando nada. Você está transformando a realidade. Esse é o ponto. Então, essa é uma frase interessante. Seu sacrifício é estudar, seu sacrifício é trabalhar, seu sacrifício é acordar cedo, seu sacrifício é uma palavra nova, é um contato, é uma proximidade. Muitas vezes, o sacrifício é a sorte de alguém agir por você e você ser impotente. Por exemplo, o seu patrão querer aumentar o seu salário, você tem esperança em querer aumentar o seu salário. Você pode fazer alguma coisa para ele aumentar o seu salário além de trabalhar? Trabalha lá, mas depende da empresa, da economia da empresa, do bem-estar do seu patrão, de outros funcionários que podem ou não ter êxitos maiores que você ou merecer mais do que o seu aumento. Mas você faz ali alguns pequenos sacrifícios e espera que pequenos sacrifícios dos outros, como seu patrão ser gente boa, diminuir o próprio lucro, mexer na economia da empresa, façam com que a sua grande esperança seja possivelmente realizada mesmo que você não consiga agir em direção a ela. Por que quem decide é o seu patrão? Entendeu a lógica? Quem dá a palavra final é ele. Então você é impotente. Então a lógica é essa uma frase interessante. Uma frase para pensar o quanto você pode ou não transformar a sua impotência em realidade e o quanto você, enquanto você é impotente, você precisa fazer pequenos sacrifícios para tornar a sua impotência e mais favorável a um destino mais consolidado e menos esperançoso. Embora a esperança continue porque ela faz parte da sua mentalidade, pode dizer assim, do seu equilíbrio emocional para você não ficar em pânico, para você não ficar em tristeza. E aí das pessoas, então é por aqui que eu paro. Essa foi a frase do episódio 13 de Star Wars quarta temporada. Até a próxima. Falou Zé com uma ótima uma ótima aforisma talvez. Falou Zé. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.